Então, o reino do céu será sacado das virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do escuro. E cinco delas eram prudentes e cinco loucas. Quando suas lâmpadas não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em sua parida. Ate, tocarusé, ate, tocarusé, nojimusá. Vou te adorar, ate, tocarusé, ate, tocarusé, ate, tocarusé. Vou te gostar, não te adorar, ate, tocarusé. Amado, o que aconteceu com vocês? Jesus está voltando, as profecias já estão se desvindo. Mas olha para nós, estão os pontos, veja. Mas está lá o que é raro, falta um dedo com as lâmpadas. Não, não, está tudo certo. Olha como brilha a minha lâmpada. Deixa eu morrer para o altar. Vocês estão preparadas? Vocês estão preparadas? Vocês estão preparadas? Sim! Sim! Olha, há muito tempo. É a pronta para o altar. Não precisa se voltar. Desde criança tem um alfinismo. Mas até agora ele não voltou. Mas a sua palavra nos diz que o dia e a hora realmente ninguém sabe, somente o pai, e que devemos estar todas preparadas, porque com certeza ele lhe dá. Amém! 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 Eu sou o meu amado, e o meu amado é dela, não é mesmo? Sim! Sim! Sim, o que está próximo? Devemos estar preparadas todos os dias. Devemos estar preparadas. Mas olhem! Temos azeite suficiente! Ah, não se preocupe! 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 Calma! Calma! Não preciso discutir! Vocês estão preparadas? Sim! Não se preocupe! Não se preocupe! Não se preocupe! Não se preocupe! Vamos dormir? Vamos! Vamos! Está com a sua famosa igreja! Não se preocupe! E não se preocupe! 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 Atenção De comprar com azeite, chegou o esposo e aqui estavam preparados e travam com ele para as moras Vinte e treinamentos, meu pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a mutação do mundo Atenção Peixão! O anônio se fechou! O anônio se fechou! O anônio se fechou! Vamos! Voltam-nos! Espaguei ali a porta! Porto! Sim, o anônio! Sim, o anônio! Abre-nos a porta! Senhor! Vem o que se importa! É verdade, Regina, que não as conheço. Meu Deus! E agora? O que será de mim? O que será de nós? Por que eu não busquei mais o Senhor? Por que eu não vigiei mais? Por que eu fiquei tão preocupada com a minha carreira? Com a minha vida profissional? O que vai ser de mim? Meu Deus! E agora? Eu me adoro! Amém! Amaste! Através de Marta e de Maria! E Maria escolheu a melhor parte de adorar! Preocupá-nos com tantas coisas, com tantos a fazer! E não preocupá-nos com o melhor que a adoração! Meu Deus! Por que eu deixei de fazer a sua obra? Por que eu encerrei os meus talentos? Por que, Senhor, fiquei fora as horas do Facebook? No celular, mas nunca parei para orar para buscar o Senhor! Por que eu não perdoei aquela irmã, que me bagulou? Mas não! Ela estimulou o cor também! Perdoe a dor que será de mim! Oh, Deus! Por que eu não também mais a Ti, Senhor? Pede misericórdia! As portas se fechou! E as portas estão fechando! É hora de buscar a santidade do Senhor! Eu tenho que buscar a presença dEle, porque as portas estão fechando! E 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 as portas estão fechando! Até a primeira vez ao tempo está lidando! E a resposta é que Cristo está voltando! Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL